A partir de agora, fiquem em dia com a informação. Agora 11h31, estamos chegando. Obrigado pela sua companhia, pela sua parceria diária aqui conosco. O Ministério da Saúde anunciou ontem que vai substituir as duas doses de reforço da vacina em gotas da poliomielite por uma dose única de reforço injetável. Tiago Marques traz essa novidade pra gente. Exatamente esse novo esquema vacinal já está valendo. E de acordo com o Ministério da Saúde, essa substituição da gotinha da poliomielite pela dose injetável é uma tendência mundial que foi amplamente discutida com os conselhos de saúde e com a Organização Mundial da Saúde. E aí é importante que os pais fiquem atentos a esse novo esquema vacinal. A médica pediatra e presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, doutora Socorro Martins, gravou um vídeo pra nossa equipe explicando como fica a partir de agora. Vamos ouvir. Olá pessoal, novidades no calendário de vacinação das crianças com relação à poliomielite. A nossa vacina BOP atenuada bivalente foi totalmente substituída pela vacina VIP inativada trivalente. Então, o esquema primário do primeiro ano continua com a vacina VIP inativada, três doses aos dois, quatro e seis meses. Não temos mais dois reforços aos 15 meses e quatro anos com a avó. Será apenas um reforço com VIP aos 15 meses. E também não teremos mais as campanhas anuais de vacinação do Ministério da Saúde de um a cinco anos com a avó. E o Zé Gotinha? Ele continua promovendo a vacinação e lutando pela conquista das altas coberturas vacinais para todas as vacinas em nosso país. Informação dada, Tiago Marques, para a Rede Ita. Obrigado, Tiago. Informação importante, né? Mudança aí. Olha, o governo federal reconheceu situação de emergência em mais quatro municípios paraibanos por causa da estiagem prolongada. Renata Fabrício tem os detalhes pra gente. Isso mesmo, já são 98 cidades paraibanas em situação de emergência reconhecidas pelo governo federal. Entre os municípios que receberam reconhecimento e entraram na lista do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional estão Aroeiras, na região do Agreste do Estado, Amparo, no Cariri, Teixeira, no Sertão e Aparecida, no Alto Sertão. A partir de agora, os gestores desses municípios podem solicitar recursos junto à defesa civil para ações como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, além de kits de limpeza de residência e higiene pessoal, entre outros. Renata Fabrício, para o Jornalismo da Rede Ita. Obrigado, Renata. Um acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã de hoje, no cruzamento da Avenida Floriano Peixoto, com Almeida Barreto, no bairro do Centenário. Segundo informações, o sinal estava fechado quando um veículo veio em alta velocidade e colidiu na traseira do carro, que estava parado, aguardando o semáforo abrir. Uma equipe da STTP foi acionada para atender a ocorrência e controlar o trânsito no local. Ao chegarem, os agentes constataram que o motorista responsável pela colisão havia deixado o local do acidente. Não há informações de feridos. Impressionante a imagem, né? Impressionante. Ainda bem que não aconteceu o pior. Um homem foi preso na noite de ontem, suspeito de fazer parte do grupo que roubou fios de cobre na Estação Elevatória de Água Bruta de Gramâmila, em João Pessoa. O roubo de fios aconteceu em 31 de outubro e a ação criminosa resultou no desabastecimento de todo o município de Cabedelo, de Conde e 80% do território de João Pessoa. Hoje à tarde, a Polícia Civil de João Pessoa vai conceder uma entrevista coletiva para dar detalhes sobre a prisão. Três assaltantes encapuzados renderam uma família e praticaram um roubo na noite de ontem, em Esperança. O crime aconteceu no bairro 40. Durante a ação, os criminosos apontaram uma arma para um bebê de nove meses. Eles levaram vários pertences e o carro da família, que foi recuperado horas depois. Até o momento, ninguém foi preso. E um homicídio foi registrado na tarde de ontem, na cidade de Teixeira, no sertão do Estado. Segundo informações, homens encapuzados em um carro branco estacionaram em frente a uma oficina localizada na Rua da Prensa e dispararam diversos tiros contra um homem que estava no local. A vítima foi identificada como Fagner Motos. Após os disparos, os suspeitos fugiram. O SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local, apenas constatou o óbito. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Militar está investigando o caso. E haja violência, né? Mudando de assunto, a Secretaria de Saúde do município está realizando, durante todo esse mês de novembro, ações de incentivo e prevenção da campanha Novembro Azul. Diago Marques, traz os detalhes para a gente. Exatamente, a gente fala sobre um tema extremamente importante e ainda muito negligenciado por alguns homens, que é a saúde do homem. Por isso que a Secretaria de Saúde de Campina Grande está fazendo uma campanha esse mês. É a campanha do Novembro Azul. Eu converso agora com a médica responsável pela saúde do homem, a médica Emanuele Rebouças. Emanuele, primeiro, eu queria que você falasse para a gente como é essa campanha ao longo de todo o mês. Ao longo do mês, estaremos desenvolvendo palestras, também atendimentos, para que o homem se cuide. O homem, hoje, ele está muito focado em trabalhar, conseguir ter a renda para a sua família e acaba esquecendo de se cuidar. Na minha prática clínica, vejo que a maioria que chega no consultório vem já com hipertensão muito descompensada e isso faz com que a nossa saúde tenha uns indicadores ruins. Então, durante o Novembro Azul, nós vamos estar desenvolvendo ações para que esses homens voltem a sua atenção para o autocuidado, para que eles entendam que não é somente cuidar da família e da casa, mas também de cuidar de si mesmos. Doutora, um problema ainda muito negligenciado e importante é o câncer de próstata. Qual a palavra de incentivo que se deixa para esse homem ficar atento também ao câncer de próstata? A frase de incentivo que eu deixo é o que nós, na Secretaria de Saúde, em Campina Grande, estamos utilizando. É coisa de homem cuidar da saúde. Quando você consegue detectar o câncer de próstata no início, o aumento é de 18% na sobrevida. Cuide da sua saúde. Ok, doutora. Muito obrigado pelas informações. É isso. E a gente incentiva, conscientiza também, que o homem possa cuidar da sua saúde, não apenas no mês de Novembro, mas durante o ano inteiro. Tiago Marques, para a Rede. Muito importante, né? Discutir, se cuidar. A saúde do homem. Para você, nosso co-produtor das ruas, que deseja enviar mensagem, sugestão de reportagem, denúncia na comunidade, o número está na tela, 982-16-6238. Salva aí esse número. Se comunica conosco, manda sua mensagem, sua sugestão, sua bronca, que a gente está sempre esperando. Primeiro intervalo chegando. A seguir, vamos mostrar o projeto que ficou em segundo lugar no Prêmio Educadores do Ano. Começa amanhã o cadastramento dos comerciantes, que vão atuar no Natal Iluminado. E Campina ganha hoje o Museu de Arte e Ciência da Fundação Pedro Américo. 11h40, imagens ao vivo, o centro da cidade. Rua Pedro II, né? É isso mesmo, é subida ali para o Rua da Prata. Trânsito bem tranquilo, a gente volta já. Volta agora 11h42, chegou o dia. Será logo mais, às 19h, a inauguração do Museu de Arte e Ciência de Campina Grande. Esse presente para a cidade chega exatamente no Dia Nacional da Cultura. O repórter Tiago Marques está ao vivo no museu, tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Oi Anchieta, bom dia a você e a todos que acompanham o Em Dia. E é exatamente isso que você falou. Na verdade, Anchieta, é um presentaço, viu? Porque é um museu totalmente reformado, totalmente novo, com muita novidade. Um presentaço realmente para a Campina Grande. Mas quem vai dar os detalhes para a gente é o Head aqui do Museu, o diretor, que é o Lucas Olli, está aqui comigo para contar esse grande dia tão esperado para a Campina Grande, né? O que é que a gente pode aguardar dessa obra para a Campina? Bom dia, muitas surpresas. É um museu que abre as portas, trazendo uma nova forma de expor, de contar histórias, de trazer arte e ciência, com muita tecnologia e inovação. A inauguração é hoje à noite, né? Como que vai acontecer isso? Está aberto ao público? Hoje é um evento, um evento fechado. Nos próximos dias, o museu segue com eventos de inauguração e eventos testes para logo abrir ao público. Muita novidade, muita tecnologia aqui, né? Isso. A ideia do museu é propiciar, é trazer eventos, toda uma série de exposições, mas de uma forma que é bastante inédita na região. Então, é propiciar, através de tecnologia, uma interação, uma imersão diferente. É um museu aberto para toda a população, mas também vai ter um público-alvo, é um público de estudantes, né? É isso, é um museu aberto a todo o público, é um museu que recebe todas as idades, todos os públicos, mas é um museu com uma alma acadêmica, é um museu universitário que induz, que propicia a pesquisa, a troca do conhecimento e da informação. Lucas, outra coisa, o museu não vai ficar só com exposição? Uma série de outras exposições vão vir, atividades constantes. Isso. A ideia é uma grade de eventos o mais dinâmica e orgânica possível. Então, as exposições serão sempre de curta duração e muitos eventos correlatos acontecendo todo o tempo no museu. Já tem uma exposição já engatilhada, né? Isso. É a exposição que a gente está aqui, que é a exposição Fios, que é a exposição que abre o MAC e já temos outras aí no nosso radar para que a gente já engatilhe e o museu ganhe essa velocidade de atuação junto à Campina Grande. Maravilha, Lucas. Muito obrigado pelas informações. Anchieta, a gente está aqui porque eu deixei para o final para mostrar um pouquinho desse spoiler para vocês. Eu não vou dizer, mas esse telão que está aqui atrás não é só um telão não, tá? Dá para interagir com ele, tem muita imersão. Então, quem gosta de tecnologia, quando estiver tudo ok, quando estiver aberto, funcionando, o pessoal vai adorar muito isso aqui, viu? Não vou mostrar não, porque quando virem vão saber como é essa interação aqui. Volto com você no estúdio. Obrigado, Tiago. Aí está o presentão para a Campina. Obrigado, meu amigo. Presentar-se para a Campina hoje, inauguração 19 horas, com toda a cobertura nossa. Nós vamos estar trazendo flashes ao vivo dentro da nossa programação, dentro do ITN, vários flashes ao vivo e também dentro do ITA Esportes, dentro do ITA Futebol Clube. Cobertura completa e as nossas equipes estão produzindo reportagens de bastidores para colocar no ar amanhã. E a gente sabe o quanto é importante falar sobre valorização profissional, premiar práticas pedagógicas de docentes da Unifacisa e professores do ensino médio é a proposta do projeto Educadores do Ano. A segunda edição do prêmio, que é realizado pelo Grupo Unifacisa e a Fundação Pedro Américo, aconteceu no último dia 19 de outubro e selecionou três projetos inovadores. E hoje vamos conhecer mais um desses projetos, dessa vez da Escola Braulio Maia, que desenvolveu uma iniciativa destinada para o meio ambiente. A escola ficou em segundo lugar na premiação. Bora conferir? Na Escola Cidadã Integral e Técnica Professor Braulio Maia, a educação ambiental tem um destaque importante na formação dos alunos. Através do projeto Recicla, a professora Lívia Cavalcante ajuda a formar cidadãos conscientes desde a infância. O Recicla, ele faz parte do meu projeto de vida. Então, começou lá na graduação, onde eu fui sensibilizada através da educação ambiental. Então, quando eu entrei no Estado, eu pensei, e agora? O que é que eu posso fazer além de somente ensinar a Biologia? Então, a minha titulação permitiu que eu trouxesse a pesquisa acadêmica também para esses alunos que estão na base. Eu acredito muito que a educação ambiental, ela transforma vidas. E, diante desse cenário de mudanças climáticas, nada mais justo do que trabalhar essa temática na escola. Para os alunos, participar da iniciativa é ajudar a contribuir com a preservação dos recursos naturais, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para mim, é muito gratificante, porque a gente impacta na gestão de resíduos sólidos e também na educação ambiental, desde a base, desde o ensino fundamental, desde também um pouco da infância dessas pessoas, dessas crianças que estão dentro do ambiente escolar. Então, para mim, é muito gratificante porque a gente consegue contribuir para que futuras gerações tenham essa consciência e que para o nosso futuro ambiental seja mais próspero. Nunca tive essa oportunidade de participar de projetos como esse. Então, o que fez eu me engajar bastante foi perceber o impacto que ele traz na vida dos estudantes. Quando eu entrei aqui, o Recicla já existia, então eu participo da equipe que continua esse trabalho, já teve uma equipe pioneira. Então, o que me fez me engajar realmente dentro desse projeto foi esse impacto que ele traz na vida dos estudantes aqui da E-CIT. E quer saber como o Recicla funciona na prática? A professora Lívia explica para a gente. Na prática do dia a dia, o Recicla, os alunos, eles se sentem parte desse movimento socioambiental. Então, eles cuidam. Cada sala tem uma caixinha dessa aqui, né? Tem uma caixa dessa, onde eles colocam papel, plástico, diversos. Então, esses materiais, eles são repassados quinzenalmente aos catadores. Então, além das questões ambientais, nós temos as questões socioeconômicas também envolvidas nesse projeto. Jeane é uma das catadoras parceiras do Recicla. Para ela, esse é um projeto super importante e iniciativas como essa devem ser replicadas em outras escolas. É bom, né? Porque é da consciência das outras escolas, né? De repassar o material separado. Que a gente pega aqui o papelão, a gente pega o papelão, revista, papel. Aí todas as escolas ajudando a gente, das cooperativas. É bom, porque já está o material separado. Já ajuda os alunos até em casa. Vendo que a escola está dando o material separado, em casa pode fazer do mesmo jeito, separar o seu material em casa. O projeto premiado no Educadores do Ano aborda muito mais que a conscientização ecológica. Acabou virando um movimento socioambiental dentro da instituição de ensino. O trabalho realizado através do Recicla traz um impacto social e econômico para toda a comunidade. A gente quer transformar mesmo ali o pensamento das pessoas sobre a educação ambiental desde o início mesmo da formação da identidade delas, entendeu? A gente costuma falar que nosso projeto é um movimento, além de um movimento ambiental, é um movimento de esperança e de mudança por um futuro mais próspero para que a gente consiga, de fato, alterar as nossas climáticas que estão acontecendo no nosso país. Uma iniciativa brilhante e que transforma vidas. O Recicla é mais um projeto inovador de sucesso, provando que ainda é possível acreditar na educação. Então, trazer esse entendimento desde pequeno, desde novos, que eles são o meio ambiente, eles fazem parte do meio ambiente. Nós precisamos cuidar do meio ambiente, não somente por uma questão de encaminhar para os catadores, que eles vão ter a renda a partir disso, mas também de entender que é uma urgência, né? Nós precisamos falar do meio ambiente, nós precisamos cuidar desse meio ambiente. Belo projeto de alcance social, né? Muito importante. Mais um premiado, né? Olha só, em quinta-feira tem estreia na grade de programação da Rede Ita, o reality show mais saboroso da culinária local. Pois é, a nova temporada do Batalha de Vizinhos vem aí. Vamos conferir na reportagem. Gravações a todo vapor. A quarta edição do Batalha de Vizinhos já começou a tomar forma. Direto do Laboratório de Nutrição da Unifacisa, o maior reality culinário da Paraíba chega para mais uma temporada repleta de muito sabor e de fortes emoções. A gente transforma o Laboratório de Práticas Dietéticas em nutrição em um verdadeiro estúdio de TV, né? Muda a iluminação, muda o cenário, desmonta alguns itens aqui, mas é o melhor espaço que a gente tem para fazer um conteúdo bacana sobre culinária é num laboratório como esse. E a parceria da Unifacisa também entra no Batalha de Vizinhos com a presença da professora Maíra, que é uma das juradas, ela é coordenadora do curso, e com os alunos de nutrição que auxiliam os competidores na cozinha. Quarta temporada, né? A gente utiliza oito câmeras, sete microfones gravados com sinal independente, porque daí cada cochicho dos jurados, o ruído dos talheres ali, dos utensílios de cozinha, tudo isso a gente faz questão de captar e levar para quem está assistindo o Batalha de Vizinhos essa emoção que é, de fato, a competição de culinária. À frente da apresentação desde a primeira edição, Heloísa Olinto e Vinícius Mendes falaram sobre a emoção em comandar mais uma temporada juntos. Eita! Cada ano parece que é assim, é a mesma coisa, mas chega tudo diferente. Emoções diferentes, são situações diferentes, cada pessoa com sua história emocionando, e a gente nunca sabe o que esperar do Batalha de Vizinhos. Quatro anos a dupla dando certo, né, Vinícius? Então recebi um parceiro muito do bom, e claro, essa parceria com a gente com o Primais não tem como dar errado. Pois é, né, Vinícius, Heloísa aí nessa parceria de apresentação, vocês acabam vivendo essa experiência, já que ambos são cantores também, né? Pois é, justamente como a Helo falou, né, aumentam as responsabilidades, e eu sou muito feliz de tê-la como parceira nessa jornada, até porque, para mim, ainda continua sendo algo novo, meu coração bate muito forte quando eu estou aqui, às vezes fica até sem saber o que fazer, mas aí tem o Diego como nosso anjo, né, para nos ajudar toda a equipe, toda a produção incrível, e acompanhe que vocês não podem perder, está incrível. Foram mais de 100 inscritos para a edição deste ano. Os selecionados passaram por batalhas digitais, onde apenas oito chefes de cozinha foram escolhidos para mostrarem suas habilidades culinárias ao longo de sete episódios. Um time de peso estará a postos para avaliá-los e definir cada vencedor das batalhas, e assim, quem vai chegar na grande final? Foram mais de 100 inscritos, aí a gente analisa o perfil de cada participante. Quando vem, são eleitos 32 participantes com seus anjos, 64 pessoas envolvidas diretamente, dentro das 40 lojas em 22 cidades. Milhares de clientes já nas redes sociais da Compre Mais, como também no canal da Rede Ita, os canais de divulgação, votando. Para você ter somente um pouquinho da noção do boom dessa semana, que foi das votações, nós tivemos mais de 1 milhão e 200 mil visualizações. A gente passou, ultrapassou mais de 100 mil votos. São poucas cidades na Paraíba que têm 100 mil eleitores. Esse é o tamanho aí de envolvimento, de engajamento do Batalha de Vizinhos na Paraíba. Jurada e coordenadora do curso de nutrição da Unifacisa, a professora Maíra Cavalcante falou sobre os critérios que são usados para avaliar os competidores. É importante avaliar as características nutricionais, o aspecto, a apresentação, mesmo porque a gente come primeiro com os olhos. Então, essa beleza da apresentação, as cores, quanto mais cores, mais nutrientes. Então, tudo vai se encaixando. Então, quando eles vêm, eles vêm super nervosos e professora como é. Mas o que a gente vai avaliar realmente é a característica de conservação, inclusive dos nutrientes, depois do processo. A Batalha de Vizinhos tem estreia prevista para o próximo dia 7 de novembro, com exibição aqui na tela da Rede Ita. Apesar de ser a quarta edição, a emoção é como se fosse o primeiro. E eu acho que isso é uma magia do sucesso, do amor, do carinho, da produção do programa da Batalha de Vizinhos. A dupla finalista, em primeiro lugar, vai levar 20 mil reais. A segunda finalista vai levar 10 mil reais, porque aí fica 5 para ele e 5 para o anjo. A gente vê, inclusive, casos que o anjo é o marido ou o anjo é a esposa. Sendo aí vencedor, o prêmio integral fica dentro de casa. Pois é. Mais um ano aí de Batalha de Vizinhos e a gente está junto, né? Começa amanhã o processo de cadastramento para os comerciantes que desejam trabalhar no Natal iluminado deste ano. Com a movimentação intensa na cidade durante o período natalino, essa acaba sendo uma boa oportunidade de renda extra. A nossa repórter Bruna Moraes traz os detalhes para a gente. Isso, o Natal iluminado é um dos eventos que atraem milhares de pessoas para Campina Grande e, consequentemente, movimenta economicamente a cidade. E sobre esse cadastramento, eu converso agora com a Gabriela Fernandes, que é diretora de operações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Campina. Gabriela, como é que vai funcionar esse cadastramento dos comerciantes? Isso mesmo. Então, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento, inicia nessa semana o cadastramento dos comerciantes. Então, será nos dias 6 e 8, na Associação Comercial. Todas as pessoas que tiverem interesse em ser comerciantes na 11ª edição do Natal iluminado, basta levar RG, CPF e comprovante de residência para realizar os cadastros. O cadastramento vai acontecer na quarta e na sexta, de 8 às 11 horas de amanhã e das 14 às 17. Eu vi que vão ter vários setores onde o Natal iluminado vai estar instalado aqui em Campina. Esse comerciante vai poder escolher onde ele fica? Vai se dar através de sorteios. Então, no dia 14 também de novembro deste mês, a gente vai fazer o lançamento do Natal, onde o prefeito Bruno Cunha Lima vai estar mostrando o novo projeto com os novos locais. Mas posso adiantar que o ponto principal realmente vai ser ali no entorno do Açú de Novo Parque Evaldo Cruz. Qual a documentação necessária para os comerciantes interessados, Gabriela? Basta levar comprovante de residência, CPF e RG. Então, lá, quando fizer todo o cadastramento, a gente recolhe todas essas informações para se fazer o sorteio. E aí existe uma quantidade limite desses comerciantes? E quando é que sai a lista dos comerciantes selecionados? Isso, vão ser em torno de 100 comerciantes. Na próxima semana, estaremos realizando o sorteio também na Associação Comercial, de maneira muito simples e transparente, para que todos tenham conhecimento do resultado. O Natal Iluminado é sempre esperado pelo Campinense. O que é que a gente já pode adiantar? Dia 14, o lançamento no Teatro Municipal. O prefeito Bruno Cunha Lima entregando todas as novidades. E dia 16, também já vamos ter a Caravana Coca-Cola, que já realizou nos anos anteriores, percorrendo aí várias ruas de todos os bairros de Campina Grande e finalizando no Parque Evaldo Cruz. Muito obrigada, tá, Gabriela, pelas informações, tá aí. Então, esse cadastramento acontece amanhã, dia 6, e na próxima sexta-feira, dia 8. Então, você, comerciante, está interessado, já fica por dentro, fica atento para fazer a sua inscrição. Bruna Moraes, para o Jornalismo da Redita. Obrigado, Bruna. Informação, mais uma vez, muito importante, né? Olha só, o telespectador Antônio Carlos, do Pedregal, enviou uma foto acompanhando o nosso programa, o nosso jornal Noem Dia. Tem a foto aí? Vamos lá. Ah, que bacana. Antônio Carlos, um abraço, obrigado pela audiência, viu? Muito bem, chegou a hora de ver o que o pessoal de casa está achando da edição de hoje. Vamos para a tela? Ver as interações. Cléonice Oliveira, do Cruzeiro. O André Anchieta, até dentro de casa, está perigoso. Que situação complicada. Esse assalto tem esperança. Pois é, muito complicado mesmo, viu? Ana Lúcia, do Puxinanã, que é um museu bonito, Campina Grande, estava precisando de um lugar tão inovador. Pois é, Ana Lúcia, vale a pena mesmo a cidade prestigiar, né? Você também pode participar, sugerindo de sua pauta, nosso número está aí na tela, 982-16-6238. Salva, manda sua sugestão, seu comentário, que a gente está sempre aguardando por aqui. Intervalo chegando. A seguinte é as novidades da política. Paulo Roberto estará comigo por aqui. Agora vai chegando o meio-dia em ponto. Imagens ao vivo, duas telas, aí tela dividida. Imagens do centro, Floriano Peixoto, muitos ônibus ali circulando. E imagens ali da Lino Gomes, chegando no Parque do Povo. Movimentação também bem considerável a essa altura. A gente volta já. Agora meio-dia, dois minutos, e volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. E aí, Paulo? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo bem? Reginaldo deu notícias, viu? Nosso querido Reginaldo Bastos. Está bem, está tranquilo. Fez uma pequena cirurgia, está se recuperando na casa da irmã dele e avisou ao seu fã-clube que é imenso e ninguém se preocupe que ele vai voltar zerado e disse que antes de dezembro chegar ele já estará por aqui. Se Deus quiser. Antes das questões políticas, eu quero registrar com muita tristeza o falecimento de um cara que marcou época no futebol de Campina Grande. Edivaldo Araújo. Grande jogador. O Tubarão. Você viu jogar? Jogou muito. Eu não cheguei a ver. Eu ouvia muito. O Cariri... Foi batizado assim por Edmilson Antônio que tinha batizado Adelino como o leão do galo e Edivaldo passou a ser o Tubarão da Raposa. Oito temporadas pelo Campinense Clube. O tempo que os caras, mesmo craques, jogavam muito tempo no mesmo time. Jogavam muito tempo. Oito temporadas. Faleceu. Estava com câncer. Faleceu no Hospital da FAP. O velório ocorre na central, a viagem ali no São José. O sepultamento será hoje à tarde e que Deus lhe dê um bom lugar. Passou pelo Ceará, passou pelo ABC de Natal, passou pelo Clube Náutico Capibaribe, mas foi no Campinense onde ele mais se destacou. Era Adelino fazendo gols pelo 13 e Edivaldo Araújo fazendo gols pelo Campinense Clube. Depois, quando encerrou a carreira, virou lutador de caratê, professor de caratê. Infelizmente, nos deixou hoje. Que Deus lhe dê um bom lugar. Pois bem, minha gente, o tal do mercado financeiro, que é quem dita as normas em tudo que é país por esse mundo afora, está muito preocupado com a história do corte de gastos do governo Lula. E o presidente da República tem feito reunião atrás de reunião. É um atrás da outra. E até agora, o anúncio não foi feito. Seria ontem, ficou para hoje. Ninguém sabe se sai. Porque a reunião ontem foi até oito e meia da noite. E ninguém resolveu nada. O presidente resolveu convocar mais ministros para hoje, para novas reuniões, para ver o que é que faz. Já se sabe que haverá corte na saúde, na educação, nos benefícios do INSS, o tal do BCP. É provável que o seguro-desemprego também tenha algum tipo de corte. A verdade é que o governo tem arrecadado muito, mas também tem gastado muito. Não é? Exatamente. Isso é destaque hoje. Nós colocamos lá no Camisa 10. Lula e ministros adiam o anúncio das tesouradas. Isso está dando um trabalho. Porque ninguém quer que corte. Você vê que já teve o ministro, o próprio ministro Luiz Marinho, já disse, do meu ministério, se tiver que cortar sem falar comigo, me demita. E hoje foi convidado o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência. Vai para a reunião hoje para também, naturalmente, ouvir o que é que o pessoal vai cortar. É tomara que não sobe para os aposentados. Não tem nada a ver. Essa corda só se quebra nas costas dos mais fracos. Pode esperar. Você não ouve falar em cortar emenda, em cortar essas coisas todas de benefício que tem para parlamentares, para altas autoridades da República, gente que trabalha no ministério, que tem mulher, filhos, agregados, cunhados, parentes, aderentes, trabalhando em estatais, conselheiro da estatal, Itaipu Binacional, tudo com salário de 20, 30 mil reais. Pois é. E a gente aqui pagando a conta. Só sobra para os próprios assalariados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou rapidamente sobre isso. Vamos ver. Como o presidente pediu para ficar e como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, eu acredito que nós estejamos prontos essa semana para anunciar. O próprio ministro está falando pouco, falando pouco porque é uma coisa que politicamente é ruim para o governo, para qualquer governo. Na hora que você fala em cortar gastos e vai cortar aqui, ali e acolá, vai desagradar a muita gente e é ruim. A repercussão não é nada boa. O presidente da República tem os seguintes compromissos para esta terça-feira. aqui estão ministro da Contralhadoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho, primeiro despacho, Paulo Pimenta, da Comunicação Social, está agora com o presidente. À tarde, para variar, o doutor Marcos Rogério, tem um despacho, às duas e quarenta. Três da tarde, Rui Costa e Miriam Belchior estarão com o presidente da República. depois, Esther Dweck, que é da Inovação, e também Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. E às dezoito horas, Lula vai abrir a vigésima primeira semana nacional de Ciência e Tecnologia no auditório do Museu Nacional da República, também em Brasília. Hoje está mais puxada a agenda. Ultimamente, eu estava leve à agenda. Agora é porque Lula tem se dedicado muito a essas reuniões. É muita coisa para discutir. E a palavra final é do presidente. O ministro chega, apresenta o Fernando Haddad, que tem intimidade com Lula para conversar, para dizer o que está acontecendo, mas é claro que a palavra final quem bate o martelo é o presidente da República. Brasília muitíssimo agitada. Daqui a pouco, vocês terão a participação de Napoleão de Castro, porque vai começar amanhã o P20, que é o encontro dos parlamentares dos países do G20. E tem também muita coisa acontecendo em Brasília. PEC, projeto, disse daquilo, Napoleão está antenado porque ninguém melhor que ele para conhecer os meandros, aqueles corredores às vezes claros, às vezes na penumbra e às vezes escuros, daqueles palácios e daquelas repartições públicas lá em Brasília. É isso aí. Não é assim? Pois bem, e o Mar Nascimento? Foi acalmado. Sabe como foi que acalmaram que o presidente da Câmara, Arthur Lira, acalmou o deputado baiano do Mar Nascimento? Um encontro com ele no fim de semana em São Paulo. Lembra que o Mar disse, perdi o amigo e tal, disse, não, o Mar, vem cá, vamos conversar. O Mar deve assumir a principal comissão da Câmara depois que Hugo Mota se eleger presidente da Câmara. Será o presidente da CCJ. Ninguém perde nada nesse negócio. Líder do União Brasil deve anunciar apoio a Hugo Mota do Republicanos na corrida pela presidência da Câmara dos Deputados. Mas não foi só isso, não. Ele vai ser presidente da CCJ durante um ano. tem uma foto aqui dos dois, olha, Hugo Mota, é o Mar Nascimento. Agora, essa bronca toda da suspensão do pagamento das emendas parlamentares, suspensão feita pelo ministro Flávio Dino, não tem uma PEC que está sendo apresentada? imediatamente Arthur Lira botou o Mar Nascimento para ser o relator dessa PEC também. Entendeu? É assim que se resolve. Não perde nada não. Não, é dessa forma que se resolvem as coisas em Brasília. Quando o cara lança um nome assim, ele já sabe que ele vai ganhar alguma coisa, ele não vai perder com aquilo não. Zerado ele não sai. Não, né? Não sai zerado dele. De jeitinho. Pois bem, por aqui o governador João Azevedo anunciou ontem parceria com os chineses. Os chineses vêm para cá, parceria com o pessoal da academia, das universidades e do governo do Estado para instalar aqui uma espécie de estação espacial. Tem aquele telescópio, o bingo, não é? João Azevedo anuncia parceria com a China para a criação de centro de ciências do espaço aqui no Estado da Paraíba. Muito importante. Azevedo deve assumir também o PSB paraibano, mas não antecipa definições em relação a 26. Você sabe que o presidente do partido hoje no Estado é o deputado Gervás Maia Filho, mas o comando deve passar isso em acordo no entendimento para o governador do Estado João Azevedo. Muita gente vem passando por problemas cardíacos, isso é uma coisa que afeta pessoas do mundo todo. Recentemente aqui nós tivemos o amigo telespectador nosso, doutor Wilson Siqueira, que é engenheiro da SUPLAN, foi operado em João Pessoa, está se recuperando bem. Romildo Nascimento, sofreu infarto semana passada, conversei com Romildo também ontem, está se recuperando muito bem e tal. E Carlos Antônio, rapaz, ex-prefeito de Cajazeiras, que é um cara novo ainda, é médico inclusive, passou por problemas, correu aqui para Campina, fez uma angioplastia, está aqui, ex-prefeito de Cajazeiras, médico Carlos Antônio, é submetido à angioplastia em um hospital de Campina Grande. É, rapaz, muito problema cardíaco, muito. E curioso, Anchieta, é que essa doença, esses problemas cardíacos, eles estão afetando pessoas magras, pessoas que nunca fumaram, que nunca beberam, e aí tem a questão hereditária, mas tem também muito estresse, muitos problemas, né? A vida é muito estressante mesmo. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Boca maldita. Vamos lá. A boca maldita voltou ao calçadão da Cardoso Vida. Fazia tempo que eu não ia ao calçadão, eu fui antes desse processo eleitoral todo, passei uns 45, 50 dias sem ir por lá e passei agora de manhã. Aquelas rodas batendo... É o gosto da Lívia, a coisa que eu não tenho tempo. Edevaldo Araújo era tema no que diz respeito ao esporte e na política era a história de Veneziano Vitaldo Rego, o senador do MDB, que perguntado por alguns colegas de imprensa, e para 2026, senador? Aí disse, não, eu vou ser candidato a renovar o meu mandato. Sim, mas para o governo do Estado tem uma lista imensa. Aí Veneziano disse, eu não estou com medo, com medo, eu estarei com Pedro. Era o papo de hoje no calçadão, boca maldita de hoje. Veneziano dá certeza da candidatura para a reeleição e aponta Pedro Cunha Lima como nome ao governo em 2026. Está cedo ou não? Está. Mas assim, para esse povo é impressionante, como se lança, as coisas terminam, a eleição já está... Adriano Galdino, tem Deus Dete Queiroga. É um monte de precariedade, cara. Um pássaro daqueles que sobrevoam o Palácio do Bispo. Me disse ontem que tem Bruno Cunha Lima. E o Bruno agora vai iniciar o segundo mandato em janeiro com o dinheirão daqueles empréstimos todos e se fizer um canteiro de obra por aí dizem que Alcindor pode virar prefeito e ele se candidatar ao governo do Estado. Foi o que um pássaro me contou. Não sei se procede ou não. Foi a boca maldita de hoje já pensando em 2026. Esperar, esperar. Aí chegou um deputado e disse que Romero dissesse até janeiro de 2025 se é candidato. A gente conhece o Romero também difícil. Ele dizia, janeiro de 2025 é candidato em 2026. É curioso que os pares e os aliados todos agora na reta final da campanha dizia Romero em 26, Bruno agora. Romero em 26. Aí terminou a apuração e vocês estão, 26 a gente pensa depois. Muda de repente. É desse jeito. Tempo ao tempo. É, exatamente. Tá bom, Paulo. Obrigado. Até amanhã. Bem, vamos a outras justícias de Brasília, direto da Capital Federal, Napoleão de Castro. Grande abraço, Chineto. Prazer enorme falar contigo, com o nosso telespectador. Cumprimentar o nosso Paulo Roberto aí que acabou de falar e mostrar a sua coluna política com tantos temas e também com a boca maldita sempre muito de chamar a atenção, inclusive para os telespectadores que acompanham via digital aqui na capital brasileira o Em Dia. Vamos nós às notícias, às informações desta terça-feira aqui direto de Brasília. Grande expectativa em cima da abertura do P20, a reunião dos líderes dos parlamentos dos 20 países da cúpula do G20 que começa aqui na Câmara Federal no Congresso Nacional sobre um fortíssimo esquema de segurança, inclusive restrita, mas restrita demais a presença de pessoas hoje no Congresso Nacional, não só hoje como até sexta-feira. Tivemos um credenciamento especial, as credenciais da Câmara e Senado não têm validade a partir de hoje para acesso ao Congresso Nacional e até servidores que não estejam diretamente relacionados ao trabalho do P20 não vão poder ter acesso aqui às dependências do Congresso Nacional. Delegações de mais de 35 países envolvendo parlamentares participam deste evento na capital brasileira. Olha, Paulo, olha, amigo Anchieta e telespectador, a Câmara ontem à noite tomou uma decisão importante em relação às audiências de custódia, projeto que é endurecer o jogo em relação a esse tema. Veja, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a urgência a um projeto de lei que altera as regras de audiências de custódia para impedir a soltura de criminosos que cometem crimes graves no país. Agora, o projeto deixa de ser analisado pelas comissões da Casa e passa direto para o plenário Ulisses Guimarães. A proposta inclui um dispositivo no Código Penal que torna obrigatória a decretação de prisão preventiva durante a audiência de custódia para acusados de crimes hediondos, roubo ou associação criminosa qualificados, além de casos em que há reincidência criminal. A proposta está recebendo a maioria dos parlamentares o apoio tanto nas comissões como também no próprio plenário da Casa. Essa matéria vai passar pelo plenário Ulisses Guimarães para depois ser aprovada e a apreciação no Senado Federal. As informações de Brasília. Exclusivo para o em dia Napoleão de Castro. É isso aí. Obrigado, Napoleão. Olha, o entrevistado de hoje do Ideia Livre é o diretor de Oncologia do Hospital Help e Oncologista do Hospital Albert Einstein, o médico Ricardo Marques. O programa começa às 22 horas logo depois do Jornal da Cultura. Programaço, né? Olha, um grave acidente foi registrado na manhã de hoje em Catoleto Rocha. O comandante do Corpo de Bombeiros lá da cidade, Jarbas Barbosa, deu detalhes sobre esse caso a gente vai ver aqui. Na manhã desta terça-feira, aproximadamente às 7 horas e 30 minutos, a segunda CIBM de Catoleto Rocha atendeu um grave acidente do tipo colisão entre um caminhão e um jipe Reneguei. O contorno é de Mishavier da cidade de Catoleto Rocha. No local, a vítima do jipe estava presa às ferrais do veículo e infelizmente foi constatado o óbito pelo SAMU. Já o condutor do caminhão não apresentava lesões e para finalizar a ocorrência foi solicitado apoio das autoridades competentes e feita a sinalização da via para evitar novos acidentes. Infelizmente, todo dia a gente mostra alguém que perde a vida no trânsito nesse jornal. Meu Deus do céu. Vamos ver quem está acompanhando a gente aqui no India. Vamos para a tela. Marcelo Silva de Lagoa de Roça. Olá, Anchieta. Estou aqui almoçando e na audiência do India. Sucesso, meu amigo. Lázaro das Malvinas. Boa tarde, Anchieta. Estou com uma grande expectativa para o Natal desse ano. Que bom. Expectativa boa, né? O Natal iluminado de Campinas já dá um clima muito bacana, né? Você também pode participar, pode sugerir sua pauta. O número está na tela, 98216-6238. Salve, manda ver. A gente está sempre aguardando. O último intervalo chegando. A seguinte tem as notícias do esporte. O basquete ou o infacisa faz o jogo equilibrado, mas perde no final para o Vasco. E o mercado da bola no futebol paraibano. Agora, meio-dia, 17 minutos. Imagens ao vivo da rua João Soassuna. Trânsito muito tranquilo por lá a essa altura. A gente volta já já. De volta, o último bloco do India de hoje chegando. E claro, o último bloco a gente traz as notícias do esporte. Olha só, pelo NBB, o basquete do Unifacisa perdeu ontem para o Vasco em uma partida bastante equilibrada. Foi definida no tempo extra após terminar 65 a 65 o tempo normal. Mas na prorrogação, o Vasco errou menos e conseguiu vencer por 81 a 72. O próximo desafio da Unifacisa será no sábado fora de casa diante do Brasília. Com cobertura aqui da Rede Ita. Mais uma vez, ginásio lotado e um grande jogo. E parabéns ao Davidson Victor pela narração ontem, né? Ele que narrou esse jogo aqui para a gente e para o YouTube do basquete. Então foi bastante elogiada nas redes sociais. Parabéns ao Davidson pela narração. Olha, no mercado da bola o Serra Branca anunciou a 14ª contratação. Foi o zagueiro Eduardo Melo de 30 anos que estava no Atlético Tubarão de Santa Catarina. Pois é, mais uma contratação experiente, né? E o Botafogo renovou com também zagueiro Renier de 35 anos. Ele que atuou 27 partidas com a camisa do Belo e fez um gol. O Botafogo já tinha renovado com o outro zagueiro Wendel Lomar, né? Então a zaga que fez a zaga titular que jogou quase a Série C toda que foi muito bem permanece no Botafogo para essa temporada que vem agora 2025. E hoje é dia da resenha do Ita Futebol Clube dessa vez com o comando de Davidson Victor que vai bater um papo com o jornalista Rafa Costa com Humberto Lopes presidente da Queimadense e o Meia Esquerdinha reforço do Campinense de forma remota. A atração musical ficará com a banda Cana Baiana boa demais, né? O Ita Futebol Clube começa sete e meia da noite vai ser bom demais a resenha bacana demais. Muito bem a gente encerra o noticiário esportivo com uma notícia triste ocorreu na noite de ontem o ex-atacante do Campinense Edivaldo Araújo ídolo rubro negro popularmente conhecido como tubarão que fez muita história vestindo a camisa da raposa nas décadas de 1970 e 1980 ele estava internado havia alguns dias no hospital da FAP para se tratar de um câncer Edivaldo atuou por vários clubes antes de chegar ao Campinense e é considerado um dos maiores atletas do clube de todos os tempos jogou muito tempo até no tempo que um jogador craque durava muito no time ela na época que Adelino era o leão do galo e Edivaldo Araújo era o tubarão da raposa os dois grandes atacantes dos dois times às décadas de 70 e 80 então nossas condolências à família é uma grande perda do nosso futebol e o Endire hoje vai ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia mais informações logo mais à noite no ITN com Felipe Valentim e a cobertura da inauguração do Museu de Arte e Ciência de Campina um excelente tarde para você e a gente volta amanhã até lá Em Dia Apoio Help o Hospital do Nordeste